Olá, está começando agora o Em Questão. No programa de hoje nós vamos falar sobre as mais de 1.600 vagas oferecidas para ingresso e reingresso em cursos de graduação aqui da UFSM para o segundo semestre letivo de 2012. Quem conversa conosco sobre o assunto é o vice-reitor da UFSM, Dalvã Reinert. Professor Dalvã, seja bem-vindo. Acho que é bom cumprimentar todos os ouvintes da nossa TV Campus, a Thais, o pessoal que organizou o programa. Sempre é bom estar com vocês aí discutindo questões que são atuais, que estão vindo à tona e que são muitas vezes pontos que para dentro da estrutura, vamos supor, nesse assunto que colocasse para a Prograde, para o DERCA, são praticamente, não tem grandes novidades, mas como tu falaste, o número de vagas apareceu, ou de oportunidade de ingresso em ingresso, apareceu um número bem maior do que vinha vindo e que suscitou toda essa curiosidade. Essa curiosidade, mas para nós não é novidade mediante a conjuntura atual da Universidade Federal de Santa Maria. Ou, que conjuntura? Então, a conjuntura de crescimento, expansão de cursos, as vagas nas universidades federais, são sete universidades que atuam no Rio Grande do Sul, elas aumentaram, praticamente duplicaram também a oferta. Então, tem uma série de conjuntura que está se modificando e que vai atingir o equilíbrio daqui a uns anos para frente. Professor, como que foi esse número no ano passado, só para a gente poder estabelecer uma comparação do tamanho do crescimento, do número de vagas, e também por que houve todo esse crescimento? Eu acho que é interessante, Thais, colocar o ingresso-reingresso, é uma estratégia que a universidade já vem usando há mais de dez anos, e é uma estratégia que visa ocupar espaços que vai se criando ao longo do desenvolvimento de um curso. Então, vamos pegar um curso de cinco anos, começa com 60 vagas, aí, quatro, cinco, resolve cancelar para trocar de curso. Outros, por outras razões, migram, outros desistem por terceiras razões. Então, vão criando, vai se criando aberturas dentro do curso, oportunidades no curso, ao longo do curso, que não é uma vaga nova, mas é uma vaga de alguém que já ocupou uma vaga de vestibular, ou de ingresso da universidade, e que lá no segundo, terceiro, no quinto, no sétimo semestre, por várias razões, deixa o espaço aberto. Para a universidade, que tem um investimento público bastante grande, nós temos uma massa crítica de qualidade bastante grande, e o interessante é nós usarmos essas aberturas, essa oportunidade, o máximo possível, do início ao final. Então, o ideal é nós termos 60 alunos ingressantes e terminarmos com 60 profissionais entregues para a sociedade. Isso é algo que é difícil, porque tem todas as conjunturas de interesses pessoais e tal. Mas, o indicador geral de gestão, ele usa esse número total de formando da Universidade Federal de Santa Maria de 2012, menos quanto entraram cinco anos antes, vai dar a taxa de formação. Então, quantos cidadãos ou profissionais, ou pessoas, a universidade está formando a partir daqueles que entraram. Então, é uma taxa de formação. Então, essa é uma estratégia que tem várias vantagens. Oportuniza para mais pessoas viram a Universidade Federal, está discutindo com professores, técnicos, e mesmo outros estudantes de alta qualidade, e formar. E para a universidade, é uma estratégia de gestão que a taxa de formação também é bastante modificada, e ela é melhorada ao longo do tempo, usando essas vagas. Então, é interessante também colocar que, às vezes, se tem uma confusão, ah, está sobrando vaga de vestibular, então entra no ingresso e reingresso. Se é nenhuma vaga de vestibular, ela implica em aumento de vaga do ingresso e reingresso. Porque é muito simples, os que sobram do vestibular, você tem um suplente. Os cursos que não têm suplente, nós fizemos aquela, já desde 2010, fizemos aquela chamada, que é o das vagas remanescentes. Então, para você ter uma ideia das nossas, quase 5 mil vagas que foram vestibular, PES, SISU e por edital, nós tivemos em torno de 70 vagas que não foram preenchidas do vestibular. Mas aí não tem como depois preencher. Lá, ao longo do tempo, é que pode ser preenchida por outros meios. Então, ela não tem, é uma vaga que é diferente da vaga de ingresso. Então, ele vai ter o ingresso, o ingresso por outros mecanismos, que não o vestibular ou o SISU ou o edital, no caso, que nós temos um curso que entra por edital, que é o curso de formação de professores para educação profissional. Professor, então, por que houve esse aumento? É uma questão interessante também, que nessa nova conjuntura de expansão de todo o sistema das federais, você tem vários fatores, tem cancelamento e migração de uma universidade para outra. Você tem até casos relatados pelo nosso departamento de registro acadêmico, da DERCA, de que a pessoa ocupou a vaga, ficou duas semanas, aí foi chamada lá na outra universidade, ela cancelou e foi para outra. Então, é uma abertura. Outro que, por outras razões, migra ou vai rodando e desiste. Ou, teve um caso também que nessa nova conjuntura, em 2009, teve aquela lei dos dois cursos, que não poderia só quem já estivesse cursando. Então, também está tendo implicação nesse número. Então, se poderia fazer mais dois cursos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, desde que não entrasse a partir de um determinado ano, que eu acho que era 2008, 2007, né? Então, também, ela apareceu em alguns cursos, né? Que foram quase 600 pessoas que estavam fazendo os dois cursos, que não pôde continuar fazendo os dois cursos. Ele teve que optar. Então, uma vaga foi para o sistema, também ali em 2010, 2011, que também ainda está replicando. Porque, vamos imaginar como é que ela vai aparecendo. Vamos imaginar que em 2011, num dos dois editais, do primeiro ou do segundo semestre, tinha um curso lá, tinha 15 vagas, né? Aí, depois, daquelas, e algumas daquelas que foram criadas em função de uma desistência por dois cursos, ou opção de cancelamento por um outro curso, ou coisa assim, né? Uma dessas vagas, das 10 vagas, das 15 vagas, elas vão que tenha sido preenchidas 5 vagas. Então, ficaram 10 oportunidades. E se transmite para o outro ano, e mais a desistência, ela vai se propagando, né? Porque não necessariamente dessas 1.600 que mencionaste no início, elas serão preenchidas. Ela vai depender da demanda de toda a sociedade, de todos os candidatos em outros cursos, em outros locais. Por quê? Porque se você olhar o edital atentamente, cada curso tem algumas exigências. Então, tem que ter especificidades. Há necessidade de ter feito, no mínimo, 10 disciplinas. Outro, acho que precisa 15. Os colegiados têm, pela resolução, foi dada essa autonomia. Então, não necessariamente todas são preenchidas em um ano, e elas se propagam para o outro ano. Elas vão ficar para vagas de ingresso e reingresso no outro ano? No outro ano. Porque como é que funciona, né? O DERCA, ele controla, a partir de 2010, controla assim, bem de perto, uma forma matemática. Você pega o número de vagas anual de ingresso, vezes o tempo médio de formação. Então, vai dar uma conta X lá, 300, 400. Quantos alunos tem no curso? Ah, tem 20 a menos. Então, tem 20 vagas de abertas para ser preenchidas no curso. Então, dessa maneira, vai se organizando. Lógico que tem uma integração com o coordenador do curso e o coordenador com o colegiado do curso. Então, se consulta o curso, ó, vai ter 30 vagas, podemos abrir? Aí, diz, ah, acho que não tem condição. Não, mas por que não tem condição? Justifica para o DERCA, e o DERCA, o PROGRAD, realmente pode implicar isso em muitas vagas numa disciplina, ou na outra, abre menos vagas. Mas a estratégia toda é essa aí, você pega o número de vagas anual, vezes tempo médio de formação, menos o número de alunos existentes. Aí, vai dar o número de vagas, que é possível preencher ao longo do curso. E aí, vai se estematizando. Então, há possibilidade também de ir se propagando de um ano para o outro essas vagas que não são preenchidas. Nem todos os cursos preenchem. Na verdade, a grande maioria não preenche por falta de candidatos que atendam os requisitos que são exigidos pela coordenação dos cursos, ou pelos editais específicos. Mas, uma opção passar essas vagas para o vestibular? É de natureza diferente, né? Porque o vestibular, ele dá uma capacidade de, em termos de número de turma, de professores, de estrutura de laboratório, para atender aquele início. Então, se pressupõe, desse início vai para frente. Então, você entra lá, 5 mil estudantes agora. Esses 5 mil fossem até o final. Então, a universidade pode se comprometer com esses 5 mil, que tem condição de ir com esses 5 mil até o final. Mas, se chega ali no final do segundo ano, e tem 4.500, aí nós poderíamos colocar mais 500. Então, essa é a estratégia que foi montada já há alguns anos atrás, e que funciona bem e dá uma boa taxa de formação para as universidades. E não é só a Universidade Federal de Santa Maria que hoje usa essa estratégia. A grande maioria das universidades usam justamente para preencher aquelas vagas que vão sendo deixadas ao longo do tempo. E de quanto em quanto tempo o DERCA faz esse cálculo? É semestral. Nos últimos anos, pegar esses últimos, de 2010 para cá, semestralmente, há essa oportunidade do pessoal migrar ou de um curso para outro, ou vir de uma universidade, ou mesmo pedir, quem desistiu, pedir reingresso do curso. Tem várias modalidades ali. E como que foram esses números do ingresso, reingresso em 2010, 2011? Só para a gente ter uma noção do tamanho do crescimento. Essas, os números em termos de vagas. Isso. É, vagas, os que vocês têm noticiado aí na mídia e na nossa também, em torno de, sim, em 2010, em torno de 600, 700, em 2011 foi em torno de 800 por edital. E depois, agora, em 2012, foram 1.600. Agora se vê que também tem outras conjunturas. Até 2010, nós não tínhamos curso nenhum do Reúne. Em 2011, dos 35, 36 cursos criados, alguns cursos já sentiram a necessidade de colocar aluno novo no segundo ano, que começou no segundo semestre de 2009. Então, os coordenadores solicitaram para incluir aquele curso nas vagas de ingresso, reingresso, para melhorar a população de estudante no curso, melhorar a eficiência também de aulas, laboratórios, e aí por diante. Mas agora, realmente, que entraram todos os cursos. Até o nosso pró-reitor adjunto lá fez uma continha, o que lida mais com esses números, o Raul Sereto, ele fez uma continha rápida. Hoje nós estamos com 104 cursos. Nós estávamos até 2009 com 66 cursos. Se só pegar uma vaga por curso e ver o aumento, que seria o potencial de acesso, uma vaga por curso, você passaria de 104 menos 66. Se pegar essa diferença e jogar em cima dos 66, dá quase 100% de aumento. Aí se você pegar 800 e 1600, dá 100% de aumento. Tanto a ver que, estatisticamente, ele vai se repetindo um pouco mais. num curso, pouco menos no outro, mas vai se duplicando. Isso é uma conjuntura. Outra conjuntura, que nós falamos inicialmente, refere-se às possibilidades que hoje tem de curso superior. Eu posso fazer o vestibular aqui em Santa Maria e me inscrever no SISU para Pelotas ou lá para Santa Catarina e ir lá e me chamo no segundo semestre e eu cancelo aqui e vou para lá. É uma facilidade ótima para nós. Mas cria essa situação nova que às vezes, será que as vagas não estão sendo preenchidas ou e aí por diante. Mas são coisas novas e nós temos que explicar realmente e entender principalmente para depois trabalharmos em termos de gestão com esses indicadores. Acho que até é muito bom isso aí em seguida nós vamos ter no nosso portal ali na página da universidade esses números expostos. Acho que nós já temos um número bastante grande de indicadores disponíveis para quem gosta de acompanhar o número de estudantes inclusive o índice de formação que o senhor mesmo comentou pode ser conferido na página de indicadores. Hoje ainda não temos ele explicitamente. A nossa equipe da Proplana que é o que trabalha mais que antigamente trabalhava com o FSM números hoje nós estamos trabalhando com o FSM online em números. Então praticamente aquilo que aparecia demorava dois anos para ser publicado hoje você vai e atualizado noturnamente. Todo dia lê o banco de dados e coloca à disposição para lá. Mas o ideal nós vamos chegar lá com todos os indicadores e daqui a uns tempos ter a série histórica que a série histórica também é muito interessante se acompanhar para se entender os fenômenos que se tem dentro desses cursos dentro da universidade. Professor, nas vagas quando o aluno tranca o curso o que acontece muito também é dele fazer a matrícula trancar o curso e ficar usufruindo dos benefícios da universidade enquanto a vaga dele está parada. Ele usufrui do RU compra passagem de ônibus pela metade do valor caso do estudante isso também eu acho que é um problema para a universidade. Alguns detalhes que isso aí com o tempo o pessoal da assistência estudantil tem detectado está se trabalhando e vai se trabalhar mas no caso do trancamento tem umas situações que ele não consegue usar no caso em termos de facilidades para ele mas se for são bem poucos casos mas o pessoal especialmente da praia da assistência estudantil tem trabalhado bastante nesse sentido tanto que tem algumas regras que os próprios estudantes às vezes reclamam que se rodar uma vez ou duas vezes já perde todo o benefício socioeconômico mas são coisas que nós vamos evoluindo e vamos sentindo não é assim algo que chama muito atenção né Professor vem acontecendo de se atribuir um sentido negativo ao tratar essas vagas como vagas ociosas né eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o assunto bom eu naturalmente sou positivo né então é meio tendencioso mas certamente foi uma estratégia bem inteligente para quem começou isso há uns anos atrás né que por exemplo na minha época nós entramos em 120 e terminamos em 80 então 40 vagas ficaram para trás nós podíamos terminar dentro da universidade pública com uma massa crítica muito boa muito boa e terminarmos em 120 seriam 120 cidadãos ou profissionais né ou licenciados que iriam atuar dentro do mundo do trabalho formado por uma universidade pública e se você pensar assim ó grande parte dos recursos são os mesmos que é o salário do professor dos técnicos administrativos a estrutura física gasta um pouquinho menos de luz e de água mas o resto o recurso praticamente é o mesmo então ver que foi uma estratégia muito inteligente de se dar oportunidade a mais pessoas de terminar o curso superior numa universidade pública já que ainda com todo o crescimento ainda temos em nível de Brasil de todos os cursos universitários das vagas públicas ainda são poucas ainda são menos de 25% professor as unidades da UFSM Silveira Martins Frederico Westphalen Palmeira das Missões elas estão com um grande número de vagas para ingresso e reingresso por que professor? isso é algo interessante também o pessoal está estudando e está vendo mas vejam que também nessa nova conjuntura nós tivemos vamos pegar do que tu mencionou Silveira Martins Silveira Martins um local novo uma unidade nova professores novos então tudo isso aí profissões novas que só foram criados cursos superiores de tecnologia tudo isso dentro da nossa sociedade ela não emplaca assim de primeira de primeira viagem então a demanda desses cursos ela sempre tem aquela interrogação a demanda forte daqueles cursos bem estruturados consolidados profissões clássicas então no caso do Sesnórdio você vê que a grande maioria dos cursos não teve tanto problema desde o início em termos de demanda então tem a conjuntura a parte norte tem uma demanda por a vaga pública muito grande teve uma oferta noturna uma grande parte do pessoal que estuda em Santa Maria vem do Planalto então não teve a demanda foi sempre nos cursos clássicos quando entraram os cursos superiores de tecnologia até muitos acham será que esse tecnólogo é um curso superior ou é um curso técnico de médio até essa interrogação tem esses cursos eles têm uma qualidade porque os professores apesar de serem novos são professores que tem certamente parte dos concursos tem uma grande qualificação felizmente nós tivemos a oportunidade de fazer a seleção de todos com grande qualidade mas só que tem ainda o mito da profissão alguns casos o próprio projeto do curso então também tem uma comissão que estão trabalhando em cima dos cursos superiores de tecnologia que são nove nós temos nove tecnólogos presenciais e estão trabalhando até para tentar formar fazer essa parte do marketing e fazer a divulgação do que é a profissão então tem o nosso aqui no Centro de Ciências Rurais um curso que no primeiro vestibular teve seis por um no segundo deu três e no terceiro então de tecnologia de alimentos os cursos superior de tecnologia de alimentos esse é um curso que também teve um pouco mais de mudança que os estudantes mudaram de um curso para o outro também mas são aquelas que de repente passam no outro vestibular vai para o outro curso que é mais consolidado e a própria sociedade ela estimula isso você vê que se pegar na família o que eles estimulam você fazer medicina fazer rodontos fazer engenharia arquitetura esse é o primeiro enfoque conselho e depois até chegar num curso superior de tecnologia demora mais mas são profissões que nós acreditamos que ela tem um espaço bastante bom em nível de formação eles vão ocupar o espaço e vão se consolidar nós acreditamos que em nível de Brasil o Brasil está apostando também hoje nós temos um programa nacional de tecnologia que é o ensino técnico que é o Pronatec o Brasil vai apostar nisso aí quer dizer que os nossos espaços ainda para frente na consolidação acho que vão ser bem positivos nós acreditamos e são projetos também que se vê que praticamente não formou vai começar a formar agora então não teve aquela atração inicial de demanda para os cursos mas à medida que também for consolidando os espaços desses profissionais no mundo do trabalho aí vai se difundir e vai para frente é difícil comparar um curso consolidado como uma enfermagem uma agronomia uma engenharia civil com uma outra engenharia acústica que é por exemplo a Universidade Federal de Santa Maria ela criou o primeiro curso de engenharia acústica do Brasil agora você vê que dá para ver que é um profissional do futuro mas também você olhar os indicadores tudo que é diferente causa um pouco de estranheza até consolidar e tem que ter o espaço mesmo formar achar o espaço no mundo do trabalho ter o sucesso e aí por diante então não tem nenhum prefeito que foi engenheiro acústico ainda porque não formou nenhum engenheiro acústico Professor o que chama atenção no campus de Silveira Martins é por exemplo o curso de tecnologia em gestão de turismo que tem 94 vagas então realmente tem que o que se pode fazer professor para tentar chamar mais alunos para esses lugares para as unidades da URTCM é um caso bem interessante que da nossa expansão a unidade nova com projeto novo foi Silveira Martins e inclusive eles tiveram várias reuniões até definir que o curso que ia ser feito com a comunidade e você vê que esses alguns cursos até teve um pouquinho mais dos quatro lá de curso superior de tecnologia e o gestão de turismo de olhares a Universidade Federal de Santa Maria não tem nenhum curso de turismo é o primeiro curso de turismo curso superior de tecnologia não é um bacharelado não é mais foi o curso e como tu fala que são essas 94 é o déficit que tem de oportunidade durante o curso e Santa Maria tem a Unifra tem um curso de turismo e o segundo é esse de Silveira Martins mesmo assim se pegar algumas outras localidades do Brasil se tem alta demanda então você vê que sem esse fenômeno de que ninguém quer apostar no início porque tem aquela percepção no início os primeiros sempre tem deficiências tem isso tem aquilo mas nós já ficou muito demonstrado o projeto do CESNOR é bem claro se olhar as avaliações dos cursos do CESNOR que são bem mais novos que os nossos inclusive do curso que eu fiz na graduação os indicadores que estão sendo mostrados são melhores do que o nosso de 50 anos então mas existe o receio do início que é aquele primeiro parece que o primeiro sempre ainda está fraco está aprendendo mas tem essa demanda o gestão de turismo você vê que a própria quarta colônia se vislumbra um futuro grande em termos de turismo como é a rota a rota lá do vinho lá de Caxias do Sul e outras rotas que nós temos no próprio estado como um arranjo bem definido e de um sucesso bastante grande a quarta colônia daqui a uns 10 anos de repente seja como a rota lá do vinho lá da região de Bento e a região de Caxias em Bento em Bento e esse curso seja um dos cursos que daqui a 10 anos seja o top da área de turismo por estar inserido dentro da região turística mas é apostar o que a equipe que foi contratada que são os professores que entraram na unidade lógico já sentiram esses números e já desde o segundo ano já estão trabalhando em alternativas você vê agora no Sisu desse meio do ano nós já temos um bacharelado em administração lá no Silveira Martins a outras outras propostas de transformação de alguns cursos ou de um daqueles superiores em outros ou bacharelados então tem uma demanda da comunidade para curso noturno nós temos que arrumar professor e funcionário mas nós tem uma demanda forte tem um abastecimento bastante grande de toda a comunidade ali da quarta colônia para curso noturno então são coisas que o projeto vai se aprimorando à medida que vai se consolidando na região a própria comunidade recebeu rapidamente ela está se adaptando à presença da universidade lá no município então tem essas essas conjunturas professor o senhor disse que esses cursos foram definidos através de reuniões com a comunidade como é que foi feita essa pesquisa não foi uma pesquisa a elaboração do projeto Reune ela deu-se em torno de um ano por exemplo uma das reuniões eu tive a oportunidade de participar mas quem estava na época ali gestando na Progrado que foi o professor Jorge Cunhas fez várias reuniões em Silveira nas comunidades interessadas os departamentos e várias outras alternativas sim até que saiu a definição desses quatro cursos superiores para atender especialmente no início uma demanda regional nós sabemos que a universidade nasce com demandas regionais o futuro dela só ela que vai dizer então de repente pode ser uma Harvard que tem uma projeção mundial não sabe daqui a 100 anos 200 anos então a universidade de Córdoba está fazendo 400 anos agora agora nesse ano então são coisas que vai se evoluindo mas eles tiveram a equipe que bolou o projeto o Reune eles tiveram várias reuniões para essa unidade de Silveira Martins em termos de cursos demandas o que a comunidade esperava pelo menos nos foi relatado sim professor então o senhor já comentou também que a UDESME ela possui cursos de tecnólogos né isso superior de tecnologia isso superior de tecnologia o tempo de duração é 3 anos né professor 3 anos estaria havendo a possibilidade de diminuir talvez esse tempo de curso ou isso não o que foi detectado quem está implantando agora os professores já detectaram que no próprio curso superior de tecnologia as propostas tinham a carga horária um pouco mais alta de que dentro das diretrizes se tem então eles estão tentando fazer nessa proposta de reformulação né de todos os cursos ou da proposta da unidade né é fazendo alguma reformulação num curso e no outro e tentando achar espaço para mais para mais outros cursos dentro da unidade né então essa é mas o que o que se tem é esse superior de tecnologia ele tem um número mínimo de horas dentro da diretriz dele então você pode ter mais então você tem alguma flexibilidade dentro da proposta de pedagógica de curso que é o que estamos trabalhando junto com a equipe da Prograde professor então muito obrigada eu agradeço pela sua presença obrigado Thais para nós participarmos do em questão e do programa de você sempre é um prazer e estar em contato com a nossa TV Campos mais ainda estimulamos fortemente né que todos interessados no ingresso e reingresso que assim eu faço e que também nos ajuda nesse processo de gestão de ir ocupando aquelas vagas que ao longo dos cursos ficam ansiosa e nós temos um muito mais pessoal formado numa universidade pública de qualidade que nós sabemos que não se paga nada e é gratuito nós que agradecemos professor o em questão de hoje vai ficando por aqui os interessados nas vagas de ingresso e reingresso podem fazer a inscrição até sexta-feira dia 11 de maio no site da UFSM a você que nos acompanhou também muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa Obrigado.